Shalom, 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 povo de Deus, que a graça do Eterno venha sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa. Se é novo por aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações e também deixe o seu like. O versículo de hoje, meu amado e minha querida, se encontra em João 8, 12, que diz assim Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glórias a Deus. Terás o quê? A luz da vida. O Senhor é a luz do mundo, queridos. Aquele que serve o Todo-Poderoso não andará nas trevas. Não terá uma vida obscura, cheia de problemas, porque o Eterno, ele se torna o seu Senhor. E ele sempre traz solução no momento certo para a sua vida. Então, se você está vivendo momentos de tribulação, de tempestade, entregue a sua vida. Alinhe-se conforme os preceitos e decretos da palavra de Deus, Porque a luz do Eterno brilhará na tua vida. E quando a luz do Eterno vem sobre as nossas vidas, Ah, queridos, abre-se uma porta onde você vai atravessar e conquistar as bênçãos em todos os níveis. Seja físico, emocional, financeiro e espiritual. E eu profetizo que a luz de Deus venha sobre a tua vida e ilumine os seus caminhos. Declare aqui abaixo nos comentários. O Eterno é a luz que clareia a minha vida. O Eterno é a luz que eu necessito para sobreviver. Em nome de Yeshua Hamashia, eu abençoo a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe o seu like aqui no vídeo. Até o próximo vídeo de Confissão Diária. Shalom!